Música Confronto nemoso, banjira militante, partido fratelín, filhos e campanha, nebemoso e asuco afloicaí, posto uatu lari, município de Viqueque, quarta nem. Portavoz Comando Geral Penitelli, Superintendente Sefi Arnaldo de Arauzio Ateten, confronto ne acontece a fan militante fratelín, retantudan, o de resulta emanciar nulo resinen, retancane. Música Sim, o meu sonho é o outro tema, que é que o momento de não vai, Penitelli toca as fatias com cimento. Penitelli assegura que as fatias não vai, e nós temos que sair vítima, e Penitelli consegue... Música E nós temos que ir para se torne para obter a secaitão, que é a maneira de se tornar a gente que nos divertia. Música E você já viu bem, que é um acidente que se tornou em o acontecimento de lá e a PNT-L se busca informações, recolha informações para a dona, pela Atene, Rolós, CCMK, envolver e receber incidentes. Apoio ou Focamentarium John Carlos J. Frianoqui J. Men